Um dia um burro morreu na praça em frente a matriz, e o padre vendo aquilo não se sentia feliz, mas esperava que alguém de perto ou de além tirasse o burro da praça, porém isso ninguém fez, e o padre por sua vez dizia, mas que desgraça! Passou-se uma semana e o burro morto lá, quem ia sentar na praça dizia assim, não dá pra ficar nesse local enquanto esse animal não for tirado daqui, e aquilo todo dia as autoridades via, mas não estavam nem aí. Aí aquelas pessoas que gostavam de sentar toda noitinha na praça foram com o padre falar, e disseram com rancor, ó seu padre por favor dê um jeito de tirar aquele burro da praça, a praça está sem graça, não dá pra ninguém ficar, além da praça estar feia, ninguém aguenta o fedor, por isso seu padre a gente lhe pede esse favor, faça isso urgentemente, é o único lugar que a gente tem a noite pra sentar, mas com aquele burro morto é total o desconforto ali naquele lugar. Diante desse reclame o padre disse assim, vou fazer vosso pedido, pode confiar em mim, com o prefeito vou falar, pedi pra ele mandar o pessoal da limpeza ao animal retirar, para a praça voltar a ter a mesma beleza. Aí o padre saiu bastante insatisfeito, direto pra prefeitura pra conversar com o prefeito. Chegando na prefeitura disse com muita bravura ao prefeito Luiz, mande um empregado seu tirar um burro que morreu lá na praça da matriz. Um burro morto na praça não dá certo não prefeito, o povo que vai à praça sai de lá insatisfeito, por isso eu vim aqui somente ao senhor pedir que encaricidamente mande o burro retirar da praça sem demorar, faça isso urgentemente. Aí o prefeito disse assim só pra chatear, ó padre, não é seu dever dos mortos então cuidar? Quando isso escutava, o padre que já estava com as duas orelhas quentes, respondeu alto a dizer, mas também é meu dever de avisar aos parentes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto